And the beautiful tonight Eita, cadê o branco agora na atualização? Foi na atualização de quê, Giga? Pior que nem tu sabe Giga, tu tem que me ajudar, pô Tu é meu assessor A atualização de maio Eu acho que é Mas, rapaziada, enfim Enfim, cara Falei na granada Calma, calma Eu acho que eu não dei reload Eu tô tão empolgado aqui Que eu acho Eu nem sei se eu dei reload ou não Mas, rapaziada, tamo trazendo aí E, cara Vou trazer num Grécia Cada um possível Que gréciazinho, mano, maroto Deixa eu atirar na perna do moleque ali Que eu vou matar ele Tome Caraca, mano Eu tô dando muito vacilo E calma Ó, rapaziada Eu tô com o Giga Você já virou ele Já apresentou o bagulho E, véi, vamos jogar Eu tô com somente Nada mais, nada menos Que o kit O kit Red Dragon A Anaconda Red Dragon E pra Red Dragon Vamos fazer um negocinho bonito aqui Vamos ver o que é que vai sair Tá ligado? Tô na série no reload O objetivo aqui Como o próprio nome da série já fala, né É não dar reload E vamos lá Giga Eu tô com merda do Giga, né Giga, vamos fazer um negócio Vamos fazer A gente pode fazer tática nesse mapa aqui Sabe por que é a tática? Fala Quando tu vê Quando tu me avistar Tu Tu vira de costa Senta a bala Não Não Tu fica de costa Quando tu me avistar Tô brincando Beleza? Ó, quando tu me vê Eu vou falar Mil Giga Aí tu vira de costa Beleza? Pode tá feito o trato Tá feito Sai, sai Sai, diabo Mas conta essa história direito Não Não, você que Ó, calma Calma Vamos tentar Você vê Cadê tu, Giga? Cadê tu? Mano, eu pinei tudo no moleque, cara O moleque vai subir aqui, ó Vai subir Vai Você vai subir Suba que já tomou na besta do que você nunca mais esquecer Paiasso Papango Me mata não, mano Me mata não Eu sou do bem, cara Eu sou do bem Ô, diabo Eu pino tudo Mano, se eu desse um diabo Eu caí em cima de Eu caí em cima de uma caixa Eu pensei que eu tinha bugado, mano Eu pensei que eu tinha bugado Tava em cima do nada Caraca, eu não matei o moleque, mano Eu meti bala com o moleque ali Furou a roupa do personagem todinho Cadê? Tome, parceiro Não vem costa não, mano Não vem costa Giga, eu não te encontrei ainda Giga, quando eu te encontrar A gente tem que fazer a tática Eu já falei, cara Os moleque querem pegar de faca Ó, mano Né, está também Tome Tome, parceiro Toma essa bala na base Porque você nunca mais esquecer Cadê tu, Giga? Caraca, eu não te acho É incrível, velho Nem eu Tu está se escondendo Que eu estou ligado Para a gente não fazer a tática Olha as pinadas que eu estou dando Tira 76 de um moleque Beleza Pegamos aqui Pegamos aqui Pegamos ali Pegamos aqui Mano, isso é incrível, velho Giga Ó, estou aqui, Giga Vira de costa Vira de costa Ah, não, Giga Caraca, Giga Eu tenho que fazer a tática ainda Para tu entender como é Na hora que tu diz Vira de costa, eu Tu já estava mais ou menos, né Porque Ó Rapaz, mas esse negócio está muito estranho A galera não está Mano, vocês vão entender Relaxa Quando eu te ver Eu estou avisando, Giga Eita, como o moleque é pegado Sai, mano Não, mano O cara vai de respawn Vem Ah, yeah Vacilou, perdeu, playboy Vacilou Vem, Giga Vira Vai, Giga Vai Vira Vai, Giga Não, Giga Eu não acredito Que tu morreu para o moleque E não deixou eu fazer o negócio Meu Deus, Giga Não Caraca, velho Ah, foi mal, Giga Aí, ó Era tu aqui Eu nem me toquei Foi mal, mano Na moral, o moleque pegou lá O Mugol está aqui na sala Tá, não, mano Deve ser fake O Mugol joga em crossfire Fique Ah, meu Deus, cara Eu que estou fazendo a merda agora Giga, quando eu te ver Pera, calma, calma Calma Ah, eu pensei que era tu Nem ia atirar Pensei que era tu de novo Mas ainda vi que tu não era Eita Ah, mano Caraca Pinei isso tudo no moleque, mano Giga, vai Vai, vai, Giga Não Pronto Giga, saiu da tática Giga Mano, eu estava tentando fazer esse negócio todo E tu não conseguia fazer Giga Giga, entendeu como é a tática? Giga Tu não ficou bolado não, Giga Oi Mais ou menos Isso é a tática, Giga Porque, ó Eu estou gravando, Giga Passa indo Ó Boa, Giga Mas tu Aí Eu entendi que você ainda Quem me matar, Giga Eu não gostei da tática aí não, velho Tu tem que deixar, Giga Ó, o cara Sai do respawn, mano O que eu odeio nesse mapa É o respawn, cara O moleque ali Querendo pegar de faca Querendo aparecer Eu já disse Queria aparecer Bota o peixe na vuna Indica o que seria, meu parceiro Eita, caramba Não, Murilo O cara, moleque Acunhou a nova viala em mim, mano Ai Tome Tome, Liga Essa bala Você nunca mais esquece Na besta do queixo Oh Não, mano O cara Eu fiquei Também Eu fiquei parado Feito um monga atirando, mano Ah, paraca O negócio aqui é disputado, mano Aqui os caras disputam Um metro quadrado Do mapa Tem como não, velho Olha Mano A tática Ô, louco A tática é assim, mano Você Ó, se você ver Tem dois caras Um de respawn Você vai matar o que não tá de respawn Que é o tempo Que o outro que tá de respawn Sai do respawn e você mata Ah, safado Usou a estratégia agora Que estratégia Da gente Como é que os caras tão plagiar Não, outra Que knife Que knife Que knife Sei lá Ah, isso é uma estratégia Isso é uma arma O cara Babu Isso é uma A estratégia que ele tinha, né Eu tentei puxar a pistola Ele veio daí Toma E tome ele Quando eu puxava a pistola Aparece Mano, cara Na hora que o cara apareceu Essa Fila da mãe Aparece lá Não, mano O cara nasce de respawn O cara nasce de respawn Sim, mano Esse bagulho de nascer de respawn É claro que o cara O cara nasce Ou eu ia falar de novo É claro que o cara nasce de respawn Mas eu falo isso É que eu digo tipo assim, mano É quando eu quero É quando o cara tá Eita, moleque Mano, moleque agora Feito de akishama O moleque jogou a granada E vinha de faca em cima de mim, mano Como é que tá uma coisa dessa? É porque é tipo assim Quando eu falo nasce de respawn É que eu tô lá E o cara nasce do meu lado de respawn É isso que eu fico puto Ah, meu parceiro Ah, meu parceiro Tu pensou que não ia morrer Tu pensou também que não ia morrer Toma na besta do que tu nunca mais esqueci Vai, vai, vem Ó, os caras tão fazendo ataca Eita, poxa, mano Faz isso não, mano Tu quer que eu saia Tu quer me cabular mesmo Tu nem Ele se aproveitou da tática Pode não Guigo, o moleque se aproveitou, Guigo Pegou de faca E aí, como é que fica? Como é que fica, Guigo? Tirar as tripas dele agora Eu vou tirar, pronto Guigo, tu mandou, eu faço Quando eu ver ele agora Eu vou fazer isso Tu vai ver Tu mandou, eu faço Eu vou fazer logo o C-kill Quando eu... Eita, pinada cavernosa Ah, molesta Quando eu fazer esse C-kill, Guigo Eu vou fazer esse que tu mandou Tu vai ver Toma Toma na besta do que você nunca mais esquecer Caraca, Guigo Deixa eu te matar, parceiro Valeu, Guigo Valeu Você só não virou do costo Mano, eu chego Eu fechei a boca Vocês na facecam E vocês viram Agora eu fechei Eu fui assim, ó Fui atirando o moleque E fechando a boca Calma, calma Isso, deixa eu matar Boa Guiga Se lembra da tática Ceboso Eu não vi que era tu, não Sim Já pegamos 100, moleque Não, mano Olha, o moleque quer aparecer O moleque fez o que? Pediu um salve? Não, não salvou Aí pro moleque Não Querem pegar de faca, foi? Foi Diga a receita pra pegar de faca aí Qual é? Eu já ensinei Coloco Vá Diga, irmão Eu esqueci Guiga, tu esque... Puta merda, Guiga Agora Toquei de cacereia Mas eu esqueci Bota um peixe Vá Termina Bota um peixe no rabo E fala que é cacereia Aê, meu parceiro Não me envergonhe, não 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 me envergonhe, não Toma, meu parceiro Muito obrigado Por esse aqui Volte sempre Aqui tu, ó Chega, chega aqui Calma, calma Ah, tu quer fazer ataque comigo, né? Ah, ia matar ele pra tu Ia matar ele E pra tu poder Fazer ataque Sai de um respawn, mano Olha esse cara, mano Se esse cara não tivesse um respawn Ele não já teve pavala? E cara, o ruim dessa beireta Aquela Ela Ela não tira capacete, tá ligado? Aí o cara fica sofrendo Aquele bagulho de dar dois tir na cabeça Pode ver que eu tô dando dois tir na cabeça Dos moleque Pra matar Pera aí, mano Toma Toma na cabeça do que tu nunca mais esquecer, leque Toma Caramba, moleque Meu Deus Mano, eu operei o moleque ali Eita Virou festa Todo mundo quer passar faca no strói, mano Eita, moleque Virou festa Virou festa Eu não dei reload hora nenhuma Isso é o que importa Isso é Isso E fala o que importa, mano Pois é Ih, rapaziada, mano Tá chegando o final da gameplay aí, cara Se tu gostou Deixa aquele joinha maroto Que tá ligado Que nos ajuda aí, mano Fortalece o canal Mano A força é o que faz a A bala A união faz a força É isso aí mesmo Ai, morri Deu um branco aqui Tão grande, cavernoso A união faz a força E, mano É nóis Tá ligado? Me bugou, Giga Falou, rapaziada Fui Despera aí, Giga Falou, galera Um abraço e um cheiro Tchau Fui